O que? Uma barça. AR. Tem um UAV. Munition box, vou dropar. Não, enquanto vamos, vamos para o meu loadout, não? Cara, pessoal. Já temos essa combo. Não, ainda não acho. Tá quase. Então, você põe assim no meu combo? Porra. Eu tô com o combo. Vocês são f******. Esse combo da troca. Aqui já deu. Você tá f******. Eu já passei. Eu já passei em tudo. Eu já tá. Deixa cair. Deixa cair. Vamos lá, Junior. É. Tão uma venda, eu vou te usar o suporte. Tão uma venda, tão uma venda. Iiii, ch**. Ai, tá esquerda. Compre, lança logo aqui, Junior. Deixa o Jotan aí. Jotan aí, Jotan aí. Matei um. Matei um. Matei outro. Tão um. Tem um gol, Ced. Tão, tá, tá, tá. Tão, tá, tá, tá. Acabou. Falta mais, não? Acabou. Acabou, foi. Substréito. Tão mais quantos. Lançem o seu combo. Eu não peguei o Sniper, esqueci. O gosto é quando esses turistas fazem armadilha sozinhos e não podiam pegar bounty de outras pessoas. A gente tem que saber escolher bounty. É assim todos os dias, nunca ganho. Vamos, vamos, vamos. O comando está cheio de drogas, meu deus. Olha, eles reviveram alguém na loja. Olha, ele está me encostando, ele está me encostando. Espera, vamos dar tiro ainda. Espero não se esconder. São dois. Está ali o amigo dele. Vai, continua a dar tiro, vou aproximar. Está ali o amigo. Matei outro. Tem dois aqui. Está ali. Está ali, está ali. Estou com um e. Onde? Tem um aqui. Porra, UAV, foda-se. Tem um aqui comigo. Calma aí. Eita, foda-se. Matei, matei. Oh, caralho. Tem um e lá no fundo à esquerda. Sniper, né? Eita, foda-se. Não, não estou com Sniper. Tem algo. Oh, Sniper, me deram... Ih, aqui tem um monte de gente. Mano, estou abrindo como fiquei sozinho. Estou abrindo. Não, podemos deixar, mas... Não puderam dar alguma coisa com aquela porcaria de bomba, mano. Eu poderia lhes enfrentar, mas eu prefiro continuar o jogo. Não, não. Esse é muito batalho, tá? Essa... Essa... Como é que chama essa? Essa bazuca aí. Oh, Sash. Sem mais de ponto. Quero. Essa nova. Essa nova. Bazuca aí. E aí, ó. Que nova bazuca. Oh, Sash! Oh, Sash! Vamos fazer isso! Buh, não tem uma dor, pau. Não consegui matar. Esse é o barulho que faz aqui e eu até reclamar. E vamos matar. E ataki, tupście. Tupście. Oh, fila da mãe! Marquem uma loja aí. Ei, a frente. Eu estou aqui. Eu vou jogar ele... Baila, TEDBaila. Eu vou jogar ele. Eu vou jogar ele. Eu não sei que o que é, esse nome nono vai dar nessa loja. Não, tem que fazer tudo. Vai lá, eu vivo. Eu vi gra... Grátis. É Ui! Ainda bem que não tens nada. Ui não vem aqui, oh porra. Não tá correto assim. Eu também te matei. Carrega a arma. Deixa eu ver com a arma. Check in do heartbeat, check heartbeat, check heartbeat. Para 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 para. Ele pulou, acho. E aí, pulou. Tem que ser medo. Não pulou. Não pulou. Tá aí, tá aí, tá em cima. Tá em cima. Não pulou. Mano, nós dois. Contact! Contact! Na verdade eu posso ir sozinho. Mano, não. Não pulou. No um dos. Não pulou. Não pulou. Não pulou. Eita! Eita! Marquem-se! Nessa direção! Aí! Marquem-se! Marquem-se! Já marquei a direção! Você está de trás, pai! Fogo atrás! Aqui! Vou entrar! Cuidado! Ui, tá! Me dá muito tiro! É! Me lançaram com SPG! Já deixei cair um! Sobe, sobe, sobe! Me lançaram mesmo com SPG! Eu vi que nos mataram um pouco! Essa que me matou! Não pode ser assim! Tipo Sniper! Estão no muro! Confirma! Um está passando agora! Cuidado! Boa! Boa! Viagem! Boa! Vamos lá! Boa! Fica aí! Boa! Boa! Eu vi que você está fazendo! Boa! 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 Aperte para a zona. Aperte para a zona. Porra, troquei a minha arma. Pensei que eu fiz lixo. Combo aqui. Combo aqui. Ya. Ya podes comprar. E fila da puta. Toma, Yono. Toma. Toma. Volte a zona. Larga, larga, larga. Os botes. Essa storm estava mesmo bem longe. Olha essa zona. É o lado onde você está. Como assim mano? Como assim mano? Já tens todas as armas e tudo mais. Eles é que vão morrer. Não, porque nós estamos a correr eles já estão na frente. É por isso. Eu vou entrar daqui. Como agora? A direita tem espaço. Para entrar. A direita tem espaço. Para entrar. Para entrar. Onde está? Contaço. Na frente. É mesmo. Estamos a ver. Estou a ver. Estou a sair daqui. Eu já saí daqui. Tentar onde fazer? Estou a luta aqui. Ao lado de mim. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Clique a base. Estou a lação. Estou a ver. Estou a ver. Está esperando uma peça. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Estou a ver. Espera para o local. O caminho para o Tarese. Cuidado Cuidado, rapaz aqui, aqui desse lado do prédio Ui, vem desse lado do prédio, embaixo, embaixo Aqui desse lado, no pinga azul, no pinga azul Eu estou caído, eu estou caído Eu vou cair, rapaz, rapaz Eu vou cair, rapaz, rapaz Eu vou cair, rapaz Eu vou cair, rapaz Eiii Já quiser ser rapaz, não faz tempo Tava luta com ui E também não tava entendendo esse mambo Isso é coisa dos mestres Nada, a primeira vez eu não vou fazer um catch Se você sobreviver, você ganha sua liberdade Você nem acredita aí Se eu morrer por causa disso Se eu morrer por causa disso Eu tô a pensar que ele tava embaixo Eu tô a pensar em cima Eu tô a pensar em cima Depois quando eu percebi me mataram Claro Nada, nunca sei como Filho da puta Filho da puta Cão de merda Começa a mirar na cabeça Mas Música É Não tembola Não tembola Simbola Não tembola Ahhh Me dá em uma paz, jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? A boxe de dezembro é fechado para se segurar. Descobrindo o local. O soldado inimigo está chegando! Uiii! Carrega a primeira arma E o que a mato se encontraremos? Fogo! Fogo! O que é que vai fazer? Sim! O que vai fazer? Vamos fazer o que vai fazer? Vamos fazer o que vai fazer. Vamos voltar em breve. Sim! Boa mensagem! Sim! Então, colar o meu comando. Obrigado.